Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, terça-feira, dia 13 de agosto, o mês mais quente do ano, pelo menos em alguns estados, né? Aqui é quente, aqui em Cuiabá, a parada é muito doida, né? Vamos ver o que a imprensa tem a falar sobre ainda Venezuela, Brasil, Barbudinho, o poderoso chefão, o que eles vão fazer, porque o cerco está se fechando. Então, cada dia que passa a situação por verde, está ficando mais complicada e de alguma maneira, de alguma forma, isso assusta os caras aqui, né? Porque esse cara, a gente quer fazer igual ele fez lá, mas e aí, será que vai dar certo? Será que não vai? Aqui é mais difícil? Será que eles têm esse tipo de pensamento? O que vocês acham? Já deixa aí sua opinião, seu comentário, amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, ajuda aí o nosso canal a crescer. A gente vê o governo brasileiro perdendo, obviamente, a importância diplomática, a gestão Lula faz o Brasil perder a importância diplomática, um protagonismo que natural seria do Brasil, pelo tamanho, pela importância que tem no continente. Os Estados Unidos estão, nesse momento, preocupados com uma eleição local, a própria eleição, que se houver uma mudança para Donald Trump, nós teremos, obviamente, um novo patamar diplomático nos Estados Unidos, coisa que com o Biden é uma fraqueza só. E a Europa, nesse momento, está lidando com problemas de imigração, inclusive na Inglaterra, que foi muito leniente, condescendente também com a imigração, que vai lá e impõe seus hábitos de consumo num país ocidental, de países que não têm esse tipo de liberdade. E está pagando esse preço agora e alto lá também. O que a Marina Corina Machado está dando é um grito de alerta, um desespero, no caso dela, porque ela percebe que o mundo está começando a se esquecer da Venezuela. Veja aqui, voltando ao caso brasileiro, até porque a gente fala da Venezuela, embora nós tenhamos uma situação diferente, mas nós temos hoje, nesse momento, afrontas à democracia brasileira, à Constituição brasileira, perdão, e que começam a ser normalizadas. Felizmente, começamos a ouvir vozes se juntando aos que já estão nesta luta há muito tempo, como a gente viu agora o ex-ministro Nelson Jobim. Mas o que a Marina Corina Machado está fazendo é um alerta, é um alerta de quem está desesperado, vendo que está se normalizando a situação, Paula. E os Estados Unidos negaram ter oferecido um acordo de anistia ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em troca de ele deixar o poder em Caracas. A notícia havia sido publicada pelo Wall Street Journal. Segundo a publicação, fontes disseram que, caso o ditador e seus principais aliados aceitassem a proposta, seria concedido o perdão e a garantia do governo americano de que eles não seriam perseguidos. O suposto perdão de Washington diz respeito à acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o ditador venezuelano, que teria auxiliado traficantes a enviarem conta do território americano. A nação, inclusive, oferece uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura do ditador venezuelano, Ana. Faz sentido essa notícia que foi publicada, inclusive pelo Wall Street Journal, de que os Estados Unidos concederiam um acordo de anistia ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, Ana? Então, Paula, as informações que eu ia mencionar, você brilhantemente colocou aí na notícia. 15 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro. E apesar da notícia ter sido vinculada por um jornal de grande expressão aqui, que é o Wall Street Journal, como a gente menciona aqui, poucas coisas no atual cenário político aqui nos Estados Unidos, poucas coisas elas unem democratas e republicanos. E essa é uma delas, essa aversão ao ditador Nicolás Maduro, uma aversão que foi colocada de lado momentaneamente por Joe Biden, porque ele perdeu a independência energética em relação ao petróleo explorado aqui nos Estados Unidos e teve que bater na porta da Venezuela, mas dizendo que levantaria certas sanções caso eles vendessem o petróleo para os Estados Unidos e promovessem eleições limpas, claras e transparentes, que não é o que a gente viu. Mas esse é um ponto em que democratas e republicanos concordam de que Nicolás Maduro continue nessa lista de procurados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. da América e com essa recompensa de 15 milhões de dólares exatamente porque ele promove a entrada desenfreada de cocaína aqui nos Estados Unidos, inclusive ajudando na fundamentação ou na fundação, como queiram, das artérias financeiras aqui dentro dos Estados Unidos. Muitas leis, inclusive, sobre movimentação financeira, elas foram alteradas por causa do narcotráfico muito ligado, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao ditador Nicolás Maduro. Então, Paula, saiu num grande veículo, mas é um ponto que, como eu disse, une parlamentares dos dois lados que não têm um approach positivo em relação a esse nome, ditador Nicolás Maduro, porque esse nome não bate muito bem com os eleitores, Paula, tanto eleitores democratas quanto eleitores republicanos. Quando se trata de Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, ainda mais agora, numa aproximação a uma... Que muitos deputados e senadores são candidatos a prefeito. Será certo isso? É legal, mas será legítimo na relação entre o eleitor e seu representante? Será ético por parte do mandatário em relação ao seu mandante? Ou seja, se você elegeu um deputado federal ou estadual para representá-lo no legislativo, será justo que ele o abandone e não seja mais seu representante porque quer ser prefeito de um município? Que talvez nem seja o seu? Será justo que o senador que você elegeu para representar o seu Estado por oito anos, lá pelas tantas, resolva abandonar você e os milhares que o elegeram para ser prefeito de algum lugar, de uma capital, por exemplo? Será justo? Será ético? Será que a moral dele, o caráter dele, permitem isso? Que ele o traia? Você que o elegeu para ser senador e representar o seu Estado, ou o elegeu para representá-lo como seu mandatário, você que é o mandante, você foi consultado por ele, já que você é o mandante? Não foi. Você que deu o mandato para ele. Ele o consultou ou ele o está traindo? Motivo pelo qual não merece nunca mais o seu voto. Só para a gente pensar a respeito. A respeito de democracia e, sobretudo, a representatividade popular. O valor do eleitor. Você, eleitor, é mais importante que o seu deputado e o seu senador. Porque você que o elegeu foi você. E você o sustenta com seus impostos. É assim que a democracia funciona. Bom, gente, falando em político, vocês viram o ex-presidente da Argentina, Dona Alberto Fernandes, que batia na mulher? Batia na primeira dama, enquanto ele era presidente. A primeira dama, Fabiola, diz ela que apanhou muito dele. E tanto que ela foi à polícia, à justiça. E Alberto Fernandes está proibido de chegar perto dela e proibido de sair do país. Ele ia para a Espanha, onde ela está, com o filho do casal. Mas foi impedido. É do partido peronista. Do partido justicialista. Lembram dele, né? Pois é. E tem um outro lá na Venezuela. Esse é o nosso conhecido, o Nicolás. Eu estava vendo o acordo de Barbados, que foi feito sob a égide da Noruega, assinado pela oposição, assinado pelo governo, assinado por ele mesmo, Maduro, assinado por representantes de outros países do continente, como testemunhas. Estava lá o embaixador Celso Amorim representando o Brasil, lá em Barbados, em 17 de outubro do ano passado, garantindo eleições livres, garantindo que a oposição podia escolher o candidato que quisesse. E, no entanto, já inelegeram duas Corinas, a Maria Corina Machado e a Corina, acho que é Yanes, algo assim. Só permitiu aquele que o Maduro permitia para ser candidato. E acesso à oposição que não houve. Foi uma falcatrua imensa. Quando viram que estavam perdendo a eleição, porque a eleição lá é transparente. Tem as atas e a oposição acessa as atas. Acompanha tudo. Não tem mistério. E, quando chegou a 80%, pararam tudo. Porque ia ficar evidente demais. Aí criou-se um mistério. Segundo a oposição, já tinha... A oposição já estava com 66% dos votos. Aí fechou tudo. Isso foi em 20, 26, 28 de junho. Já está fazendo duas semanas. E nada das atas. Então, está na cara. E o Brasil finge que nem estava lá em Barbados acompanhando isso. Finge que não acompanhou as garantias que o governo venezuelano deu. E fica lá quieto, tentando uma saída... Uma saída não. Uma permanência de Maduro. O Wall Street Journal está dizendo que os Estados Unidos ofereceram uma anistia para ele ir embora do governo. Dizendo que ele não seria preso. Porque tem ordem de prisão para ele. Mas, enfim, pois é, fizeram um acordo, o Brasil participou, mas esqueceu. E agora, um dos presos, ficou seis anos preso na ditadura venezuelana, ele está exilado na Espanha, deu uma entrevista para o Globo e dizendo... Ele disse, esperamos que Brasil e Lula respeitem sua própria declaração de que a vontade popular seja respeitada. Que vergonha, cobrando do Brasil, né? Aqueles 30 ex-presidentes latino-americanos mandaram a carta para Lula, cobrando dele. Porque ele é o influente de Maduro que está mantendo Maduro. Todo mundo sabe disso. Pronto agora, porque o julgamento que livrou o presidente Lula de devolver o relógio Cartier recebido de presente numa viagem à França em 2005, desmontou o entendimento do Tribunal de Contas da União, usado pela Polícia Federal, para embasar o pedido de indiciamento de Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. No relatório, a Polícia Federal menciona 26 vezes o acórdão do TCU que dizia que presentes de luxo deveriam ser incorporados ao patrimônio público. Mas o Tribunal de Contas decidiu que não existe lei específica sobre presentes. Portanto, nenhum ex-ocupante do Palácio do Planalto é obrigado a devolver presentes, independentemente do valor. No sábado, em Recife, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai leiloar um conjunto de joias que recebeu de presente e doar o valor arrecadado para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, hospital que o atendeu depois do ataque à faca sofrido durante a campanha presidencial em 2018. Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias. E vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. E aí, Silvio, esse último julgamento do TCU, então, derrubou, desmontou a tese que foi usada pela Polícia Federal, inclusive citada 26 vezes, esse acórdão antigo do TCU, que dizia que os presentes de luxo deveriam ser devolvidos. Agora vem uma decisão recente dos ministros do TCU em sentido contrário. Esse presidente pode ficar com o presente em casa. No caso, em questão, era o relógio cartier do ex-presidente Lula, no valor de 60 mil reais. E agora, José, como é que fica a PF nesse caso do indiciamento, que usou a tese do TCU, que agora não é mais? O Paulo, lembra quando a gente falava sobre a Janja aqui, que eu falei, olha, isso é um assunto cansativo, ter de ficar falando sobre a Janja todos os dias. Essa história do relógio de joias é outro assunto chato demais, que a gente é obrigado a falar por ofício aqui, jornalístico, mas é um assunto muito chato, porque o relógio do Lula, ele ganhou em 2005, aí agora ele quer devolver o relógio, aliás, ele nem pode devolver o relógio para o TCU, porque o TCU não tem guarda de pertences, não tem guarda, não tem caixa. Ele teria que ir a uma agência da Caixa Econômica Federal e depositar lá, por exemplo. Mas ele passou 11 anos com o relógio na gaveta, agora ele quer devolver o relógio velho, usado. E vai fazer em nome de quem, se fizer um depósito na caixa? Pois é. Porque quem é o titular? Tem que ter uma titularidade, ele não pode, entendeu? O governo não aceita esse tipo de doação, é isso que... Pois é, e é hipócrita. É um teatro, é um teatro. Hipócrita. Alguma casa de penhores aí. Exato, pega esse relógio velho aí, dá para alguém, faz alguma coisa, mas fica estimulando esse assunto, porque a decisão do TCU pode favorecer Bolsonaro. Então, aí o Lula quer fazer toda uma cena, ligou para o Bruno Dantas, presidente do TCU, falou, não, nós vamos levar até você o relógio, talvez numa caixa, embalada, com fita. É para fazer uma cena para depois aquela emissora de televisão exibir. Eles passam o dia inteiro falando sobre o relógio. Eles passavam o dia inteiro falando sobre baleia, que a baleia foi molestada. Aí depois não encontraram a baleia para prestar depoimento, arquivaram o caso. Então, agora... O que faz? Exato. Tudo cortina de fumaça, manchete de festim, deixa o relógio, Bolsonaro está certo, leiloa, pega o dinheiro, entrega para uma entidade filantrópica, para uma santa casa e pronto. E acaba com essa história. Agora, a Polícia Federal tem 26 citações, uma investigação, vai prender o Bolsonaro por causa de joias. Sabe, está na hora de incomodar baleia. Está na hora de levar o Brasil a sério. Espera aí a minha frase, Julião. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, você está certo. Nós temos uma epidemia de dengue da história. O governo não consegue combater a dengue. É dengue de inverno. Nós temos problemas de segurança pública. Crime organizado crescendo aqui no Brasil. A economia não é todo... Não é céu de brigadeiro. Tem problemas se avizinhando. Temos problemas fiscais claros aqui no Brasil para resolver. Diplomáticos nem se fala. Inflação. O Brasil é a valista de uma ditadura aqui dentro do continente. Será que não tem assunto sério para falar? Tem que falar de joia, do relógio? Ah, dá esse relógio velho para alguém. Os analistas do mercado financeiro, através do boletim Focus, elevaram a estimativa de inflação para este ano pela quarta semana seguida. Agora, a projeção passou de 4,1% para 4,2%. Com isso, a expectativa da inflação de 2024 continua se distanciando da meta e se aproximando do teto definido pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central de inflação é de 3% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5%. Para o crescimento do PIB em 2024, a projeção do mercado permaneceu inalterada em 2,2%. Pioto, a expectativa da inflação continua se distanciando da meta. Ela já bateu o teto da meta, porque é 3%, como você disse, tem uma tolerância de 1,5% para cima e para baixo, ponto percentual. Então, ela poderia chegar até 4,5% oficialmente, está dentro da meta. E aí, o presidente do Banco Central não precisa dar explicações no Congresso, porque se fica acima ou abaixo do que está ali, dessa base de tolerância, ele tem que se explicar no Congresso Nacional por quê? Porque o Banco Central tem essa obrigação de cuidar da meta de inflação, de atingir a meta de inflação no final do ano. Nos últimos 12 meses, já está em 4,5%. Boa parte disso vem justamente da desvalorização do real, ou seja, tudo fica mais caro. Como boa parte do custo da economia brasileira, e é natural que seja assim, porque é um país que está cada vez mais tentando entrar, obviamente se abrindo mais, você tem repasse. E boa parte desse custo de dólar mais alto para o Brasil vem de todas as bobagens que o presidente Lula disse recentemente em relação à autonomia do Banco Central, a questões fiscais do ponto de vista de segurar o custo para, obviamente, evitar problemas. Quer um exemplo? No final de dezembro do ano passado, o dólar estava abaixo de R$ 5,00. Bateu R$ 4,86 na segunda-feira da semana passada, naquele prenúncio de crise econômica, que felizmente, um temor de recessão americana, não foi muito adiante. Fechou em R$ 4,57, se não me engano, na sexta-feira, R$ 5,50, perdão, R$ 5,54, se não me engano, na sexta-feira, bem abaixo, mas para quem estava abaixo de R$ 5,00, nós estamos falando de um dólar abaixo, acima de R$ 5,50, isso obviamente é repassado. E o governo não tem, neste momento, uma política que incentive o crescimento da economia de forma sustentável, porque uma outra resposta para a inflação é você tem consumo e você não tem oferta. Se você tem demanda e não tem oferta, sobe o preço. Mais adicionado o problema das falas desastradas do Lula e o quanto que o dólar está custando no Brasil, isso é repassado nos combustíveis, é repassado no diesel, é repassado no transporte, é repassado na feira. Simples assim. Então, o governo parece que agora começa a entrar nos eixos. Era o básico, não estavam entendendo o básico de economia. Felizmente está melhorando. Ou pelo menos a percepção. Se o governo vai se sustentar nesse caminho, aí a gente vai ter que esperar dia a dia, porque é o Lula o presidente. E nesta segunda-feira, a Força Aérea Brasileira e o CENIPA, entidade responsável pela investigação de acidentes aéreos, anunciaram a conclusão da primeira etapa das investigações sobre a queda da aeronave da Voipaz no interior de São Paulo na última sexta-feira, matando 62 pessoas. Os motores da aeronave foram removidos do local do acidente na noite desse domingo para análise. Em nota, a FAB informou que o CENIPA planeja divulgar um relatório preliminar em 30 dias. E em meio à comoção por conta do acidente com o voo da Voipaz, criminosos estão criando perfis falsos de vítimas da queda do avião em Vinhedo para aplicar golpes. Ontem, menos de dois dias depois da tragédia... Opa, isso aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo e ainda não segue a gente, não é inscrito aqui no canal, botão aí abaixo, inscrito e inscreva-se, e o cerco se fechando para o verde, né? Dando ruim aí para o verde, vamos ver até aonde essa corda vai ser esticada e vamos ver uma salvação para esse povo, se esse povo vai conseguir escapar das mãos desse senhor aí que está meio que destruindo a sua própria população, o seu próprio povo. Isso aí é algo assustador e tudo isso por poder, né gente? A gente já viu a história falando sobre esses acontecimentos. A história diz que todos que fizeram esse tipo de coisa, no final das contas eles acabaram tendo um fim muito infeliz, né? O fim de todos foram muito infeliz. E a gente torce para que a nação seja liberta, né? A gente nasceu para ser livre. Livre para pensar, livre para escolher e pagar também, né, pelas escolhas e pelo aquilo que a gente pensa, pelo aquilo que a gente decide fazer ou pensar, né? Para isso existe uma legislação, para isso existem as leis. Você tomou uma atitude correta, o seu pensamento não era algo correto, então agora você vai ter que arcar com as consequências. Está errado, beleza, estou errado, vou ter que pagar, vamos lá, busca individualização da pena, etc. Mas é algo que a gente não vem vendo aqui, nem aqui nem lá, né? E aí a tendência é de que o verde vá fazer a mesma coisa, né? Ele vai pegar um CTRL-C e CTRL-V e replicar tudo aquilo que os caras vêm fazendo aqui. Eles vão tentar fazer lá ou vão fazer lá, né? Vamos ver como será os próximos dias. Será que alguém vai interferir? Será que alguém vai tentar fazer alguma coisa? A recompensa já foi dada? Infelizmente, é só o tempo, né? E do jeito que as coisas vêm acontecendo nos últimos dias, só vem piorando. A gente não vem tendo melhora em lugar nenhum, nem no Brasil e nem em lugar nenhum que a gente vê esses caras aí se enraizando, né? Infelizmente, eles pregam suas raízes e acabam prejudicando toda a nação aonde eles passam. Por onde eles passam, só acontece desastre, infelizmente. Ainda bem que em 2020, né? A gente tinha alguém capacitado. Porque imagina, imagina que a gente não tivesse o bolso aqui. E com ele, os caras fizeram aquele tanto de bagaceira com o respirador, com um monte de coisa. Imagina como seria sem esse cara, né? Se você gostou do vídeo e ainda não segue a gente, mas clica no coraçãozinho. Coraçãozinho. Clica aqui no botão abaixo. Segue, deixe seu comentário. Curte o vídeo para que mais pessoas possam estar assistindo. Tchau. Tchau.